cheguei cheguei oi cheguei eu cheguei olha como é que vem acolado meu jesus cristo cheguei aí dá pra ver de longe como é que vem o desmantil endless lá cheguei ch returns oi olha aí o cabal disse que é mentira olha aí como é que chega lá tá vendo aí cheguei é muita frescura cheguei amores olha aí o que foi que eu trouxe pra vocês aqui ó olha resíduo resíduo e resíduo rapaz malgado desse é muito sabido graças a Deus viu só não acredita quem é doido mesmo vai pra lá vai pra outra vai pra outra lá vai vai lá vai oi gado sabido vai com a pãe de Marcelino acho que ela apartou já ó vaca pra gostar de risilha chega a cintala uma égua dessa a bezerra linda aí ó Deus maravilhoso por isso que eu agradeço a Deus todo santo dia pela miséria e corre que ele faz ó Deus bom é é é é é é Obrigado.